Rapaziada, hoje não tem como não agradecer a Deus, eu não sei como agradecer a Deus pelo dia de hoje, mano, sabe? Hoje foi surreal tudo o que aconteceu, tipo, foi incrível, incrível demais Mano, acho que eu precisava disso, tá ligado? Acho que tava faltando isso, eu tava meio sumido do Instagram Medo de ficar postando as coisas, sabe? Os outros ficarem falando, mas eu acho que tem que ser igual aquele Felipe Tito, sabe? Por que eu mais adero pra esse cara? Sabe? A gente tem que mostrar as nossas conquistas mesmo, a gente vive disso A gente inspira todo mundo, e às vezes eu tava ficando meio recuado de querer postar as coisas, sabe? Eu acordo mó feliz, sabe? Querendo gravar as coisas, às vezes não tô gravando E eu acho que eu tava perdendo um pouco dessa fase, mano, então eu vou voltar com o Instagram com tudo Tentar postar mais coisas pra vocês Hoje aconteceram coisas, mano, extraordinárias E olha isso aqui, ó, pra finalizar o dia Não tá virando a minha câmera! Essa merda! Aí, molecada, olha como é que tá o rolê aqui embaixo, ó O que que tá rolando aqui, papai? Ah, tá ligado, né? Olha aqui que da hora O que que tá rolando aqui? O que que tá rolando aqui, seus bocorras? Novidade hoje, pai? Tá ligado, né? Ó, pianinho E aí, Amaral? E aí, bichão Qual que é a boa? Já fez umas manobras aí? Tá ligado, né? E os seis aí? O que que vocês tão aprontando? Tá ligado, né, pai? Tá ligado, né? Ixi, agora é o Céreo! Não consegui me colocar Nossa, mano, eu não vou porque eu não trouxe roupa Chama, Julinho! Délice Délice, Délice Agora é o seguinte, né, pai? A molecada vai fazer um churrasquinho Comemoração E... É isso! Depois tem que cortar o cabelo Ó, desafio agora, Teco Quem fizer mais erinho Tanto faz, com o pé no chão Assim, fora o pé no chão Tem três chances Três? Em quatro stories, vai! Mais erinho, vai! Um Uma chance Uma volta Duas Três Boa! Quatro Quatro Quatro? É, tá bom Duas chances, então Vamos lá Tiago Reis Duas chances, hein? Um Fez um Tá vindo, tá vindo Tá vindo Se esticou a corda Vai, 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 vai Sem maior Maior na chance Vai ter que treinar muito Pra chegar nos meus pés Para de dar desculpa É igual quando os outros Ficarem empinando Fala que é o freio Chega E olha onde eu cheguei Na casa desses malos aqui Bora pro wake Bora? Bora Vou ensinar você a andar Vixe, que maravilha Bora, Leoseiras Bora, moleque Partiu Molecada no céu É isso que eu falo Quando você tem um parceiro Pra cortar o cabelo Que manja Mano, me salvou Night, você me salvou De um jeito, galera Porque amanhã Dez horas da manhã Tem o que? Casamento